A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o sequer mesmo. Passa a presidência para o professor Irineu para a leitura de requerimentos de minha autoria. Com a palavra, a deputada Marília Campos, para fazer a leitura do requerimento. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Ribeirão das Neves para debater a rede de enfrentamento da violência contra a mulher no município de Ribeirão das Neves. Em votação, requerimentos, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência, a deputada Marília. Tem mais um ainda, desculpa. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a rede de enfrentamento da violência contra a mulher no município... A deputada que a subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a rede de enfrentamento de violência contra a mulher no município do município de Ribeirão das Neves. Em votação, requerimentos, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhada ao secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informação sobre a alteração de funcionamento do presídio de Vespasiano, que concentrou a população carcerária feminina. Em votação, requerimentos, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhada ao secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública, pedido de informação sobre o funcionamento do serviço do DISC Denúncia 181, tendo em vista denúncia de seu funcionamento deficiente, apresentada em visita técnica desta comissão, delegacia especializada de crimes contra a mulher de Vespasiano. Em votação, requerimentos, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita ao presídio feminino de Vespasiano, município de Vespasiano, para verificar as condições de encarceramento das detentas. Em votação, requerimentos, os deputados e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, pedido de providência para designar uma delegada de polícia para a delegacia especializada de atendimento à mulher de Nova Lima, haja visto que, atualmente, a delegacia encontra-se sem delegada titular. Em votação, requerimentos, os deputados e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Nova Lima, pedido de providências para implementar, de maneira específica, ações direcionadas à conscientização de agressores que pratiquem atos de violência contra as mulheres. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Vespasiano, pedido de providências para evitar esforços para a criação de um grupo de alcoólicos anônimos no bairro Morro Alto. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Vespasiano, pedido de vossa excelência nos de providências para evitar esforço para a criação de um centro de referência da mulher no município com vistas a acolher mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência, a deputada Marília Campos, e peço... Indago aos deputados e às deputadas se alguma matéria a ser apresentada ainda nesta fase. Sim, presidenta. Deputada Ione. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqui presentes. Presidenta Marília, na semana passada nós fizemos uma visita, que eu também participei através da comissão, da Delegacia de Ibirité. E foi divulgado, tanto aqui na casa como na mídia, a questão do número, que é o número gritante do número de estupros, de casos de estupros em Ibirité. E eu estive com o delegado, conversando com o delegado, que no dia ele não se encontrava presente, que ele estava em plantão, em Betim, tinha feito o plantão noturno, não estava presente. E a verdade é que o número, claro que eu gostaria de estar aqui, nem divulgando esse número gritante não tivesse nenhum, mas eu acho que é uma grande diferença de seis números por semana para a média de oito por mês. Então, eu gostaria de apresentar o requerimento aqui, que a comissão solicitasse isso oficial para o delegado. Gostaria também de uma cópia da nossa reunião, da nossa visita, porque eu conversei com o doutor Welton, ele me passou hoje, de janeiro a agosto de 2019. Foram instaurados 69 processos de estupros, entre vulneráveis e não vulneráveis. A média é de oito por mês, e não seis por semana, como haviam falado. Sendo que 15 processos foram concluídos, onde foi realizada a investigação e encaminhada à justiça. Destes 15 processos, nove foram indiciados ao todo. O restante ainda está em averiguação. Então, eu gostaria que esta comissão oficializasse o delegado e que trouxesse uma informação correta, porque eu acho que é uma diferença muito grande, nós não podemos deixar isso. Claro que eu gostaria que não tivesse nenhum, mas seis por semana, para passar para uma média de oito por mês, é um número muito gritante. Deputada Deone, o relatório da visita técnica ainda está sendo elaborado pela consultoria, e certamente, numa próxima reunião, nós estaremos aprovando. Quem passou as informações, a senhora testemunha disso, foi o delegado regional e também a investigadora... Foi a inspetora, foi a inspetora, mas eu quero que a senhora depois verifique, porque o senhor Wellington, que é o delegado, ele deu uma entrevista na rede Record, e ele, me parece, que confirmou todas aquelas informações. Mas só para a gente não ficar debatendo em cima das informações que foram prestadas, eu quero sugerir, então, à comissão que faça um requerimento, para a gente aprovar, inclusive, aqui de imediato, solicitando à delegacia o número de crianças, particularmente mulheres, porque aquela delegacia só faz o registro de pedofilia em meninas, então, meninos certamente é encaminhado para outra delegacia, mas que seja apresentado o número global de pedofilia e, naquela delegacia, os números de pedofilias que foram registrados. Eu peço à consultoria que faça o requerimento para a gente aprovar ainda hoje. Eu te agradeço, presidenta, mas eu conversei com ele realmente hoje, tornei a falar com ele, pedi, inclusive, que ele me enviou sem assinatura, eu falei, não, eu quero um papel oficial, eu quero assinado, porque Ibirité, a Delegacia das Mulheres, atende Ibirité, Sarzedo e Mário Campos. E eu vejo o trabalho, tanto da polícia lá, como o trabalho da justiça, como dos conselhos, é um trabalho muito atuante. Aquele dia o número me assustou, porque eu fiquei assim, achei o número muito alto, muito assustador. Inclusive, deputada Euron, eles falaram que naquela semana foram nove casos. Pois é, mas houve um engano. Isso está na televisão. Pois é. Eu escutei a reportagem, mas não tem na fala dele. Então, sabe, foi colocado no meio da reportagem. Mas eu acho que é importante nós esclarecermos. Claro. Agora, acho que tem que ficar uma coisa clara e certa, e também para a gente fazer um trabalho lá, que seja oito, que seja seis, mas eu acho um número muito gritante. Você falar de seis por semana para oito por mês é uma diferença muito gritante. Então, eu gostaria mesmo qual é a informação correta que viesse para essa comissão e para nós também. Ok. Nós vamos... Eu passo a presidência para a deputada Ione e eu vou fazer a leitura do requerimento oralmente. Passo a presidência para a deputada, para encaminhar o requerimento. Com a palavra, a deputada Marília Campos. Nós vamos solicitar informações à Delegacia de Mulheres de Ibirité sobre o número de registros de crianças que são violentadas, estupradas, práticas de pedofilia em Ibirité e também é um pedido de informações sobre as investigações que a delegacia faz para apurar essas denúncias e, obviamente, punir os responsáveis por esses atos criminosos. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo à presidência, deputada Marília Campos. Deputado, sobre a mesa, relatório de visita realizada por essa comissão, que eu farei a leitura imediatamente. Atendendo ao requerimento da comissão nº 729, barra 2019, de autoria da deputada Marília Campos, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher visitou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para avaliar alternativas para o compartilhamento eletrônico de informação dos procedimentos previstos na Lei Maria da Penha, com pedidos de decisões de medidas protetivas urgentes entre os órgãos de segurança pública e do sistema de justiça nos moldes, o que já ocorre atualmente com as informações relativas ao cumprimento de pena do sistema eletrônico de execução unificada. As deputadas Marília Campos e André, aliás, o desembargador presidente do TJMG, Nelson Messias, relatou primeiramente que a criação da vara especializada na comarca de contagem derivou de uma visitação, de uma visita à Comissão Extraordinária de Mulheres, na qual lhe foram apresentados altos índices de violência contra a mulher no citado município. Acerca do sistema eletrônico para armazenamento de informações relativas às medidas protetivas, o presidente acatou prontamente a sugestão e ressaltou que um sistema eletrônico que já existe no TJMG pode ser aperfeiçoado para que nele constem também as medidas protetivas em vigor, o que exigirá, que as forças de segurança tenham acesso a esse sistema para que possam realizar consultas. Por fim, o presidente estabeleceu que o tribunal e a Polícia Civil de Diamantina trocarão informações e marcou uma reunião em 20 dias para verificar o andamento dos trabalhos. leitura da segunda visita técnica, que é a visita na Delegacia de Mulheres em Contagem. A deputada Marília Campos esclareceu aos presentes que o objetivo da visita era conhecer o funcionamento da delegacia. Para a delegada Melina Isabel Clemente, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher em contagem está cada vez mais forte e o trabalho em equipe é de extrema importância. Relatou que a estrutura física e o dimensionamento de pessoal são insuficientes para a situação local em contagem, que ocupa o segundo lugar no índice de violência doméstica no Estado. Entretanto, o ponto positivo, segundo Melina, é que a delegacia de contagem dispõe de assistência social na equipe. Além da assistente social, a equipe é composta por duas delegadas, duas escrivãs e nove investigadoras. A defensora pública, Ana Cláudia Braga, reforçou a importância do bom funcionamento da delegacia. Ao final da visita, a deputada Marília Campos relatou aos presentes que a visita ao Núcle Especializado de Investigação de Feminicídios, de 28.06.2019, foi proposta a criação de um núcleo em cada delegacia especializada em tentativas de feminicídio, de forma a agilizar as investigações, lograr maior êxito nas punições e, assim, reduzir o número de reincidências. Mas esclareceu que, para isso, é necessária a estatística dos feminicídios sustentados e consumados, e solicitou esse levantamento aos delegados presentes na visita. Última visita técnica na delegacia de mulheres em Betim. Deputada Marília Campos ressaltou a relevância de ver a comissão que preside como uma comissão permanente da Assembleia, e isto significando um grande conquista para o Parlamento mineiro. Mencionou o aumento no número de feminicídios em Minas Gerais. A delegada Ariadne Heloísa Helena, Heloísa Coelho, da DEAN de Betim, em resposta à deputada Marília Campos, confirmou que naquele prédio funcionam a DEAN e também a Delegacia de Trânsito de Betim, e que há escassez de servidores. Ela mesma acumula a titularidade de ambas desde 2018, e a DEAN conta com apenas uma escrivã e sete investigadores. Disse considerar que os números ideais seriam, pelo menos, os apontados na cartilha do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de 2014, levando-se em conta a população do município. Três delegados, seis escrivãs e 25 investigadores. Ao final, a deputada Marília Campos disponibilizou no espaço da Comissão de Defesa e Direitos da Mulher, em parceria com as deputadas, ali representadas por meio das suas assessoras, a promover as articulações necessárias para a divulgação da situação de Betim, inclusive as conquistas e os avanços da rede integrada, bem como para buscar a melhoria das condições e estrutura no que diz respeito ao enfrentamento da violência contra a mulher. Nesse sentido, confirmou e apresenta requerimento para a realização de uma audiência na Assembleia, que já foi, inclusive, realizada, viu, gente, com a finalidade de debater a rede de enfrentamento de violência em relação às mulheres, de Betim. A presidência, nos termos do artigo 297, do Regimento Interno, considera os relatórios aprovados e solicita a sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ATA e encerra os trabalhos. Agradecendo aí o deputado Celinha e a deputada Ione pela presença na nossa comissão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto